Flagrantes de aglomeração no Brasil no fim de semana. Um deles, em Minas Gerais, acabou em tragédia. Neste clube de Belo Horizonte, a piscina estava lotada. Quando os policiais chegaram, uma jovem tinha acabado de se afogar. Eles tentaram reanimá-la, mas a vítima não resistiu. O clube foi interditado por violar regras sanitárias. Não havia obediência a nenhuma das normas especificadas por esse protocolo e pelo decreto de reabertura dos clubes. Ainda em Belo Horizonte, uma multidão tomou conta da rua. Em outro bairro da capital, mais aglomeração. Em Brumadinho, moradores protestaram contra a presença de turistas. Queimaram pneus e fecharam o acesso à cachoeira da cidade, que ficou lotada por causa do calor. Na capital do Mato Grosso do Sul, a festa clandestina só acabou quando a guarda civil foi chamada. Centenas de pessoas foram embora. Em Porto Alegre, a Brigada Militar encerrou uma rave com 500 pessoas. Aqui no litoral paulista, a chuva que caiu no fim de semana espantou turistas. E as praias tiveram pouco movimento. Mesmo assim, houve flagrante de aglomeração, só que no mar. A foto mostra jovens juntos e sem máscara em uma escuna. O morador que fez os registros ficou indignado. Causou indignação porque é uma situação que a gente sabe que o mundo está passando, ainda não tem nada resolvido ainda. E aí algumas pessoas não estão se importando. Em Santos, passeios de barco estão liberados com apenas 60% da capacidade. Os responsáveis pela escuna afirmam que havia menos da metade da lotação máxima. Então, vamos lá. Obrigada.